Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, acabou de vazar o Ouro Royale Oficial e também o novo skin dos tokens vermelhos aí do jogo. Então eu vou estar mostrando os dois aqui pra vocês. Em primeira mão, vazou aí o canal Kugai, vai estar aí na descrição. Sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então galera, acabou de vazar essa imagem. É a skin do motociclista, né? Essa skin aparentemente de veículo, de corredor, vai ser o próximo Ouro Royale confirmado. Isso aí é uma notícia oficial, chegou lá do Kugai. Ele sempre vaza antes aí as coisas, ele tem acesso ao jogo antecipadamente. Então chegou aí esse Ouro Royale, ele tá bem bonito. Comenta aí o que você achou desse Ouro Royale. Ele esconde colete, esconde capacete e vai estar chegando. Eu não sei se ele vai chegar amanhã na atualização, como você sabe o contador do Ouro Royale faltam alguns dias. Mas talvez eles adiantem para amanhã. Então esse aí é o print dele, quando você ganhar, né? E ele é um skin de raridade épica, raridade roxa. E vai ser o novo Ouro Royale masculino. E a versão feminina vai estar nos tokens vermelhos. A gente vai estar podendo trocar por ela e eu vou estar mostrando elas também pra vocês nesse vídeo. Então tá bem interessante. Amanhã, não se esqueça, eu vou estar tentando trazer pra vocês. Ou a live, ou um vídeo conferindo tudo da atualização. Logo que chegar a atualização vai estar chegando sete e pouca. E nove horas, mais ou menos, vai dar pra poder jogar. Que a manutenção vai ficar de uma da manhã até sete. Mas a Garena disse que pode atrasar. Essa skin de fundo aí é a skin feminina lá do Ouro Royale. E ela vai estar por tokens vermelhos na loja. Então a gente vai estar podendo pegar tanto uma quanto outra. Essa aí vai ser um pouco mais difícil, porque os tokens vermelhos são mais difíceis de juntar. Mas essa novidade aí, em primeira mão, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha pra todos os amigos. Que essa novidade aí tá saindo do forno. Mas é isso aí galera, se você gostou, deixa seu like e é nóis. Valeu, valeu.